Hummm 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 Ô Quindim Ô Coraline, você tá maluca? Nossa, não precisava assustar, né? Sou eu Se você não gritasse tanto eu não teria assustado Ô Quindim, o que você tá fazendo? Ai Coraline, eu tô aqui na dúvida É porque são tantos livros que eu não sei qual que eu leio primeiro Ah, não precisa ficar em dúvida não Não, por quê? Porque já tá começando Começando o que Coraline? O TV Iriati É verdade, oi pessoal Mas antes de começar esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe com muitas, muitas, muitas pessoas Porque no vídeo de hoje Nós vamos falar sobre O Dia Nacional do Livro Infantil O Dia Nacional do Livro Infantil É comemorado É comemorado no dia 18 de Abril Em homenagem a José Bento Renato Monteiro Lobato Ou simplesmente Monteiro Lobato Ele é considerado o pioneiro O pai da literatura infantil brasileira Por ser um dos maiores escritores Por ser um dos maiores escritores da literatura infantil juvenil Assuntos que até hoje fazem parte das nossas vidas No entanto, escrever para crianças Deu a ele projeção nacional Principalmente após a sua morte Quando a série Sítio do Pica-Pau Amarelo Foi adaptada para a televisão No Sítio do Pica-Pau Amarelo Monteiro Lobato Trabalhou assuntos que puderam aumentar a cultura das crianças e jovens A mitologia grega A história das invenções A geografia A gramática E a matemática Tiveram grande repercussão Sendo abordados até o dia de hoje Nas escolas As personagens de Narizinho, Pedrinho e Emília Assim como Risconde de Sabugosa Tia Anastácia e Dona Benta Exploram um mundo de fantasia Mundo este Que dialoga com personagens Fatos históricos E com o folclore nacional E para vivenciar uma dessas histórias Vamos para a Hora do Conto Tudo aconteceu Lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo Onde o Pedrinho Um menino Assim como eu Assim como você Curioso E cheio de querer viver novas aventuras Resolveu capturar o Saci Só que tinha um problema Ele não tinha a mínima ideia de como fazer isso Foi direto então Procurar o Tio Barnabé O Senhor O Senhorzinho Que já tinha bastante idade Sabia de todas as histórias E com certeza Ia saber Como que fazia Para capturar Um Saci Bom Chegando lá Pedrinho então Pois tudo que precisava Falou com ele E o Tio Barnabé Foi logo dizendo Ai que viu Se você quiser Pegar o Saci Você vai precisar de umas coisas aí viu Ó Não pode ir uma banana não Primeiro que você tem que ir lá para a beira do rio E aí você fica lá Esperando, esperando Vai precisar de uma peneira Vai precisar de uma garrafa Mas ó Uma coisa importante Na garrafa Não pode ser qualquer garrafa não É Tem que ter desenhada na arroia Uma cruz Para ter certeza De que o Saci Não vai fugir de dentro dela Hum E outra coisa importante Antes de colocar o Saci Dentro da garrafa Você tem que tirar a carapuça dele Aquela touquinha vermelha Porque é ela Que dá os poder Para o Saci Ah Tem fio Tem mais uma coisa Presta atenção O Saci Não aparece pulando Nem nadando no rio não viu Você vai perceber Que ele chegou Quando o rio Formar Uma rede moinho As águas ficam bravas Aí você pode ter certeza Que tem Saci ali Hum E assim Pedrinho então De posse de todas essas informações Pegou a garrafa Pegou a peneira E foi direto Lá para o rio O rio Hum Parecia muito calmo Tranquilo E tranquilo E Pedrinho Ficou ali Hum Com seus apetrechos Só esperando Espera daqui Espera ali Espera de lá Espera colar E nada de Saci chegar Espera daqui Espera de lá Espera de cá Espera de lá E nada de Saci chegar Aí Pedrinho falou assim Quer saber? Eu vou embora Eu que não vou ficar aqui Sentado esperando Porque pelo jeito não vai aparecer Saci nenhum Hum De repente Quando Pedrinho Pensou em pegar as suas coisas Foi sentindo que o rio calmo Foi ficando cada vez mais bravo Bravo, 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 bravo De repente Hum Começou a rodar Começou a rodar, 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 rodar E aí Se formou um rei de moinho naquelas águas Foi nesse momento Que Pedrinho não pensou duas vezes Mesmo nervoso e um pouco atrapalhado Pegou a peneira e ZAP! Jogou no rio E aí Com certeza Ele falou O saci deve estar debaixo da peneira Como é que ele presumiu isso? É que parece Parecia mágica Mas no mesmo instante Que a peneira caiu na água O rio acalmou Então Pedrinho Pegou a garrafa Tirou a tampa Que já tinha um desenho da cruz Que tio Barnabé tinha feito E ficou esperando Pegou o saci Com todo o cuidado E antes de colocar ele dentro da garrafa Tirou a carapuça Deixou no cantinho Colocou o saci dentro da garrafa E tapou com a rolha Pegou de volta a peneira E ficou ali Só observando Ali mesmo Na beira do rio Aí O saci Ele olhava ali de dentro E só ele conseguia ver Lá dentro O saci Sem a carapuça Esbravejando Pulando Você vai ver menino Você vai ver Quando eu sair daqui Ah moleque Você vai ver só Eu vou sair daqui Ou você vai se arrepender De ter me pego aqui De ter me deixar preso aqui Me tira daqui moleque Me tira daqui Que você vai ver só Você não sabe Com quem você está lidando E o Pedrinho Só olhando E o saci lá Reclamando Xingando Esbravejando Xingou tanto Gritou tanto Esbravejou tanto E acabou dormindo Aí Para ter certeza Que ele estava dormindo Pedrinho esperou um pouco Depois Tirou o saci da garrafa E colocou ele ali na mão E ficou olhando Aquela maravilha E não é que o danado Era bonitinho Ficou ali Aí Conforme mexeu um pouquinho O saci acordou E acordou E ficou pulando Na mão do Pedrinho E continuava gritando Você vai ver seu moleque A hora que olha Eu vou te pegar Deixa eu pegar de novo A minha carapuça Você está se aproveitando De mim Porque eu estou sem ela Mas quando eu pegar de volta Ah moleque Você se prepara E aí Xingou Brigou Esbravejou Até que cansou E aí Pedrinho começou a conversar Com ele E o saci Também começou a conversar Com o Pedrinho E então Perceberam Que ali Haviam dois meninos Dois meninos Que gostavam De aprontar De fazer aventuras E muito mais E então Foi dali Que nasceu Uma grande amizade Até que o saci Foi acalmando E acabou Adormecendo de novo Ali Nas mãos Do Pedrinho E o Pedrinho Teve certeza Que agora Além de caçar o saci Tinha também Ganhado Um grande amigo Porque amigo É aquele Que a gente Leva pela mão Que a gente Aconchega E acalanta Bom Tempos depois Tempos depois Pedrinho Assim como prometido Resolveu Devolver A carapuça Para o saci Que na mesma hora Sumiu Foi direto Para um bambuzal Mas voltou Muitas vezes E assim Os dois Ficaram Muito amigos Porque uma amizade Estava feita A partir dali O Pedrinho Não tinha apenas Caçado um saci Mas ganha Um grande amigo E essa história De Monteiro Lobato Entrou por uma porta E saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Jim Você sabia que o Sítio do Pica-Pau Amarelo É uma coleção De aproximadamente 25 livros? Aham Entre elas Tem o Saci Reinações de Narizinho E Caçadas de Pedrinho Emília no País da Gramática Geografia de Dona Benta E Histórias de Tia Anastácia O Minotauro Aventuras de Hans Staden Dom Quixote das Crianças Entre outros Além de Mondeiro Lobato Outros escritores Contribuíram Para a divulgação Da literatura Infanto Juvenil No País Ruth Rocha Ana Maria Machado E Eva Furnari Pedro Bandeira Lígia Bojunga E Ziraldo Tatiana Berink E José Mauro de Vasconcelos São apenas Alguns Desses nomes E hoje A dica do nosso cantinho literário É especial Pois tem três dicas de livros O primeiro É o Faz Muito Tempo De Ruth Rocha O livro conta a história de Pedrinho Um menino curioso E com o sonho de ser marinheiro E querer saber O que é que havia Do Outro Lado do Mar Uma história de muitas aventuras E grandes descobertas O segundo livro Que nós indicamos aqui É Dedo Mindinho De Ana Maria Machado O livro conta a história da relação Entre uma avó E o seu netinho Vitor Que inventaram Uma deliciosa brincadeira E a última dica de hoje É O Menino Maluquinho De Ziraldo Que conta a história De um menino Que via o mundo Através da imaginação Transformando a vida Em um grande parque de diversões E por conta disso Era chamado de Maluquinho Nossa Quintim Eu adorei todos esses livros Ah é Sem falar que são vários autores também né Bom, agora não tem desculpa Já sabe por onde começar a ler É isso aí Bom, mas o TVI de Arte Vai ficando por aqui Mas não se esqueça de se inscrever no canal Dar o seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe com muitas, muitas, muitas pessoas Olá E semana que vem Estaremos de volta com mais um TVI de Arte Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez de dolelê Outra vez de dolelá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez de dolelê Outra vez de dolelá Tchau Tá chegando a Iriate Com teatro na tela Tá chegando a Iriate Com teatro na tela Tem cântica de roda laia Contação de histórias laia Muito amor e aventura laia Venha participar Brincadeira de roda laia Muita literatura laia Diversão e cultura laia Vamos todos cantar Tá chegando a Iriate Com teatro na tela Tá chegando a Iriate Com teatro na tela Com teatro na tela Com teatro na tela Com teatro na tela